E o Santos anunciou a contratação do técnico Odair Helman e o vínculo do treinador com o Peixe será válido até o fim de 2023. Odair estava livre no mercado desde junho desse ano, quando rescindiu o contrato com a OAS, do Emirados Árabes Unidos. O anúncio da contratação foi feito pelo presidente Andrés Roeda e por Falcão, que inclusive é o novo coordenador do clube. De acordo com o presidente, o treinador vem com mais três profissionais e tem tudo para dar certo com o elenco. No Brasil, Odair Helman teve passagens por Fluminense e também pelo Internacional. Além disso, ele também participou da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 como auxiliar de Rogério Micali.